Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, sempre lembrando da importância de você estar não só assimilando esses conteúdos, mas estar pondo em prática. Tem muita gente aí pondo em prática e já dando o seu salto quântico, já mudando a sua percepção, já se transformando, já se curando. É até assim, se a gente quer melhores resultados, a gente tem que botar a mão na massa, a gente tem que fazer por onde. Então o objetivo é exatamente que você se sensibilize para essa possibilidade. E a Sacada Quântica de hoje é a seguinte, toda vez que o ódio, a vingança e a violência prevalecerem nas relações humanas, a humanidade por inteiro será ferida na sua essência. Toda vez que o amor, a gratidão, o perdão, a paciência e a compaixão prevalecerem nas relações humanas, a humanidade como um todo evoluirá e será contemplada na sua essência. Faça amor, não faça guerra. Eu me lembrei agora de uma palestra que eu assisti do Dalai Lama e que ele fala de um grande líder tibetano, um grande mestre tibetano de muita sabedoria, que foi preso ali na guerra da China com o Tibete. Muitas pessoas foram mortas, muito sofrimento, muita tortura. E aí o Dalai Lama conta exatamente dessa experiência que ele teve com esse mestre que depois conseguiu se libertar. E ele passou por muito sofrimento, foi torturado. Imagina lá uma pessoa inocente que não fez mal para ninguém, está sofrendo, está sendo torturado por saudades, aquela coisa toda. Um ódio desmedido dos chineses naquele momento. E num determinado momento se perguntou a ele, o Dalai Lama relata, disse, mas o que é que você, nesse momento de dor, de sofrimento, de desespero, que você estava passando ali no campo das torturas mentais, das torturas físicas, de que é que você teve mais medo? Ele disse, o que eu tive mais medo foi de perder a minha capacidade de ter compaixão pelos chineses. Ele disse, se eu perco essa capacidade, eu perco a minha humanidade. Olha, eu achei isso algo extraordinário, gente, porque a gente vive numa sociedade onde se mata em nome de Deus, são as guerras santas, são tantas coisas que se fazem que trazem sofrimento, são os atentados terroristas. Então, eu escrevi essa sacada quântica exatamente no momento de dor, que tinha acontecido um grande momento de dor para a humanidade, e eu trouxe exatamente essa reflexão. Eu que sou de uma família, do sertão de Pernambuco, eu vi isso dentro da minha família, pessoas ali com muito sentimento, é muito comum isso no interior. Hoje, graças a Deus, que essas coisas estão sendo superadas. Mas eu vi muitas famílias, quando eu era criança, eu via familiares com aquele orgulho, com aquela coisa, aquele sentimento de brabeza, de valentia, e que isso termina disseminando o ódio, o sentimento de vingança, e que tira a paz das pessoas. Então, que você possa refletir sobre isso e mudar a sua vibração. Porque os estudos científicos estão mostrando que quando cada ser humano que muda o seu estado vibracional, ele contribui para elevar a vibração, não só dele, naturalmente a sua vibração vai mudar, mas ele influencia a sua cidade, ele influencia a sua nação, ele influencia o planeta como um todo. O Instituto HeartMath da Califórnia está exatamente fazendo um grande trabalho, onde hoje tem mais de 100 países envolvidos nesse projeto, para mudar a frequência planetária a partir da mudança da frequência individual, através de processos de meditação, ou seja, de oração, sem simplesmente você estar saindo da frequência da raiva, do ódio, da vingança, e buscando se conectar à frequência do amor, à frequência do perdão, à frequência da gratidão, que é exatamente isso que faz a diferença na nossa vida. Então, espero que você tenha gostado, se gostou, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua curtida e vamos elevar a vibração energética do nosso país e do nosso planeta a partir da nossa mudança, ok? Se você gostou mais uma vez, deixa aí a sua curtida e amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você, ok? E aí E aí E aí E aí E aí